Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Como vocês estão hein? Vocês estão bem? Bom, hoje eu vou falar aí um pouco aí né, sobre o negócio que acontece com todos os jovens, todos os moleques, até aqueles que cuidam da mãe Então se você gostar já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até pra sua mãe Que esse vídeo vai pra ela Um beijo para todas as mães aí do YouTube Quem tem mães que me assistem, tem outras que não assistem, quem não me conhece Mas tudo bem, eu quero dar um beijo aí pra todas as mães E esse vídeo vai pra elas, eu vou falar aí um pouco aí né, sobre as mães Que é complicado né mano, é complicado cara É muito complicado, porque meu, ela é tipo, ela quer tudo na hora mano Ela quer tudo naquele momento, sabe, naquele momento, naquele momento, sabe Nesse tipo, ela pede um negócio pra você Aí ela vem já, pede outra coisa, pede outra coisa, pede outra coisa e vem pedindo outra coisa né, não entende É tipo isso aqui ó, tipo isso aqui, tá vendo aí Me chamou? Me chamou? Me chamou? Vai na laje agora, e tira as roupas do farol Agora, eu tô mandando Tiago! Tiago! Oi! Vai na pedida pra mim, por favor! Que gritaria foi essa menino? Oi! Tá bem? Tá tudo bem Ai que bom Vai lá na avenida pra mim? Agora vocês me entendem né pessoal? É doido isso, peraí É muito doido isso né? É muito complicado isso aí, beleza? E o vídeo vai ficando por aqui Quem gostou, deixa o seu like Porque a edição foi muito difícil Eu demorei 33 fucking minutos Mas é isso aí pessoal, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha pros meus amigos Deixa no favorito aí, beleza? Porque mano, o vídeo tá muito da hora Eu tenho certeza que vocês vão gostar disso E isso foi especial para as mães, viu? É nóis, mães Fui! Fui!